Mas se ele não ficar meio bom, mas a gente vai esticando ou põe algum bambu pro meio também. Mas ficou muito bom, viu, tio? Ficou muito bom, hein? Ô, vô, cuidado aí, ó. Tá ali o cimento mole ali, ó. Oi, eu nem vi. É, rapaz. Tá bom, não cozou nada, meu. Não, mas não fez nada. Não fez nada, não. Só pra tirar aquela poça aí. Ô, vô, olha aí, rapidinho já resolveram, hein? Aí, ó. Amanhã vai passar os arames. Olha lá, ficou bom, hein? Aí, ó, o tio vai cortar ali e vai trabalhar no muro agora. Vai erguer o muro agora, tá bom? Mas, escuta, por que que você vai querer ir desse muro? Porque a gente precisa, avô, começar a pensar aqui na casa, na segurança da casa. Entendeu? O nosso crescimento tá muito grande. Então eu vou vir dormir aqui, vou aumentar os muros da casa. Entendeu? Vamos trabalhando na segurança do vovô Anésio. Entendeu? Se acontece alguma coisa com o vovô Anésio, quem é o culpado é o Caio. É, o Caio o quê? Não é nada disso aí. Não fica pensando. O Caio vai ser preso, meu. É. É porque tinha que acontecer e acabou. Porra, rapaz. Faz assim não, hein? Bom, tá tudo bem. Tudo bem. Acabou. Tá, tudo bem. E, ó, aí mais pra frente, mais pra frente, ó, aqui vai ter um negócio top, hein? Top. Show de bola. Isso aí é. E, escuta, mas precisa derrubar o muro? Porque se for erguer o muro e do jeito que ele tá, não tá aquelas coisas ali, se for erguer, depois fica alto, aí qualquer vento cai, porque ele já não tá bom. Então, se for fazer uma coisa bem feita, tem que fazer isso. E se a gente fizer umas colunas no meio? Então, mas... Não, não, não. Não vai remendar. Não, não, não vamos remendar nada, não. Eu sei que fica um pouquinho mais barato, eu sei que fica um pouquinho mais barato, mas vamos fazer, vamos fazer de acordo que é pouca diferença que vai ter. Desmanchar tudo? É. É, ó, fica uma coisa que aí, o senhor sabe por que que ele quer fazer isso? Porque aí ele fica tranquilo. Ele fica tranquilo que vai fazer uma coisa bem feita. Olha lá. Não vamos fazer gambiarra, não, que não vai estragar o nosso nome. Ó, agora é o... É, o Vila ficou bonito, hein? Agora, vamos ver amanhã, tem que tirar esses bambus e passar no ar. Eu quero ver o que que vai vir afora. Ô, vô, ó, era isso que você queria, né? Era ou não era? Tudo bem. Então, ó, pensa bem, ó, viu? Deixa nós trabalhar que o resultado vai ser bom. Tá bom. Tá bom? Aí, avó. Avó! Ó o remendo aí, ó. Ó o remendo. Ó o remendo aí, meu. É isso, meu filho, é bem pro cê, meu filho. Olha lá. Se vem com o farinha, eu já tô...